Oi gente, tudo bem com você? Estamos começando mais um vídeo aqui no meu canal. Tava aí no banheiro, né, me aprontando pra poder encarar a sala de aula. E é isso, gente, mais um dia de trabalho aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa meu like aí, gente, se inscreve no canal. Tava aí tampando meu umbigo, né, porque é sobre isso, começar o dia bem. E, gente, nesse dia aí, eu tava assim meio morocochou, mas no final deu tudo certo, né? Oi, gente. Acabou de chegar o meu espelho. Tô falando baixo que o entregador tá lá embaixo ainda. Ai, gente, tô mega feliz. Vou pegar aqui a faquinha pra abrir ele e mostrar pra você. Vamos lá. Olha, gente, caracas. Olha aqui. Unboxing. Tá abrindo? Deixa eu colocar. Ixi, minha ringue lá, gente, tá? Ai, gente, que céu. Qual que ele é, gente? Ai, meu Deus. Oi, amor. Gente, voltamos com a caminhadinha de leste. Olha, gente, voltei pra caminhadinha. Olha o suor da gata. E aí E aí E aí E aí E aí